Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite! Então, rapaziada, daqui a pouco vai ser finalmente lançado, então, a quarta temporada desse capítulo 2 do Fortnite Battle Royale. E o primeiro vídeo que eu separei aqui hoje é o trailer dessa temporada. Eu já estou aqui no YouTube, né, no canal oficial do Fortnite Brasil, e daqui exatamente 45 segundos vai estrear aqui no canal o trailer de lançamento da quarta temporada. Eu estou muito ansioso para ver o trailer. Algumas partes do trailer, né, supostamente já foram vazadas, como eu já tinha comentado no canal com vocês. Então, né, eu vou esperar aqui começar o trailer para ver ele junto com vocês, tá? Eu já tinha comentado, né, que o trailer aparentemente vai começar com uma mulher em perigo num beco, e no final, né, vai mostrar de um lado, lá no topo de uma montanha, os heróis da Marvel, e do outro lado, algumas skins do Fortnite, terminando, né, o trailer mostrando o Wolverine de um lado, e do outro lado, a banana, né, com as garras do Wolverine também. Enfim, falta 10 segundos, já vou colocar aqui meu fone de ouvido, vou desmutar aqui, né, porque tem esse barulhinho aqui de... de espera, tá ligado? Vamos lá, um segundo, e vai começar o trailer, vamos ver. Vamos ver. Aumento de ferro. Ih, foi. Ah, ele foi pela Bifrost, vai mostrar todo mundo. Mulher Hulk. Ih, ó o Wolverine. Esse aí foi também. Chegou, ó, chegou o Groot, o Doutor de Chino, o Homem de Ferro, chegou todo mundo que mostrou, né, ontem nos quadrinhos. Aí, ó, o que eu falei pra vocês. Repestade. Tá vindo, tá vindo o Galactus, tá vindo o monstro. Tá chegando. Ah, mano, que massa. Guerra interdimensional. Junte-se à luta. Então, rapaziada, acabei de baixar aqui o trailer pra ver alguns detalhes interessantes com vocês. Bom, primeiramente eu quero falar dos vazamentos. Eu falei, né, que ia começar o trailer mostrando uma mulher em perigo num beco. E não foi exatamente isso, mas de fato mostrou uma mulher num beco aqui na parte da mulher Hulk, tá ligado? Ó, essa parte aqui, ó, mostra uma mulher aqui num beco, né, em perigo, entre aspas, porque em perigo não tem nada. E no final do trailer, realmente, no vazamento tava correto, aparece aqui no finalzinho, né, no topo de uma montanha. De um lado, os heróis da Marvel e do outro lado, algumas skins do Fortnite, ó, dá pra ver aqui no canto o Corvo, a Lince, o Dionysse. Lá no canto direito, né, realmente mostra a banana com suas garras, tá ligado? E o Thor ali no meio, né, tentando apaziguar todo mundo pra ninguém tretar. Afinal, né, todo mundo tem que se unir para combater o Galactus, né, que mostra aí logo depois. E olhem só, um detalhe que eu achei muito curioso é que provavelmente as skins do passe de batalha vão ser essas sete skins aqui que chegaram pela Bifrost, tá ligado? Deixa eu voltar aqui no momento certo, aqui, ó, mano, nesse momento, ó, chega sete personagens da Marvel na Bifrost e, aparentemente, esses sete personagens aqui vão compor o passe de batalha dessa temporada. O Wolverine, o Groot, eu achei muito bacana que o Groot, né, tem o Rocket aqui no seu ombro, tá ligado? Eu esqueci o nome correto aqui do Guaxinim, mas é Rocket alguma coisa, se eu não me engano, muito louco, tá ligado? Aqui em cima, Tempestade, que ficou muito linda a skin, sendo bem sério com vocês a minha opinião. Aqui o Homem de Fel, né, que com certeza vai ser um grande sucesso na comunidade. O Doutor Destino, aparentemente, né, também chegou pela Bifrost e vai ser uma skin desse passe de batalha. A Mística, né, tá muito linda e aqui no canto direito, né, um pouco do lado, a Mulher Hulk também, tá ligado? Então tá aí, mano, as sete skins que, pelo jeito, vão compor esse passe de batalha. Também tem o Thor, né, então eu acho que uma dessas sete skins, ou Thor, vai ser a skin secreta dessa temporada. Aí você me pergunta, tá, e a skin do Galactus? Bom, eu acho que, né, que o Galactus também vai ser lançado, né, como uma skin, porque mostra ele aqui, ó, dá pra ver já num design mais estilo Fortnite, tá ligado? E claro que eu não posso esquecer também da Lady Sif, né, que ela apareceu nos quadrinhos, a Guerreira de Asgard, e possivelmente, né, a minha opinião, ela vai ser lançada na loja ao longo dessa temporada também. E galera, acabou de ser liberado também o trailer do passe de batalha dessa temporada, tá? Eu acabei de baixar aqui o trailer e vou ver ele junto com vocês, eu ainda não assisti, tá? Vou clicar aqui então no play pra assistir o trailer com vocês. Passe de batalha Fortnite... Ih, tá dublado, vamos escutar. Mas sei que trouxe esses poderosos heróis para defenderem nossa realidade. Skin do Thor tá massa, hein? A morte dessas terras estranhas é onde nos prepararemos para enfrentarmos ele. Galactus, o devorador de mundo. Precisamos lembrar quem somos. Tempestade, Iron Man, Mystica, Doutor Destino, Mulher Hulk, Wolverine e... Eu sou o Groot. Eu sou o Groot, que é muito bom, né, velho? Agora, exploraremos estas terras, retomaremos nossos poderes e reaberemos nossas memórias. Juntos é nós, juntos, derrotaremos Galactus e salvaremos todas as realidades. Beleza, manos. Bom, primeiramente, o que eu tenho pra falar desse trailer aqui? De fato, essas aqui, né, são as sete skins desse passe de batalha, como eu falei agora há pouco pra vocês. E o Wolverine é a skin secreta, né? Porque ele aparece aqui no centro da imagem, acho que é a skin secreta. O Deadpool, né, aparecia no centro também, o Aquaman. Então, pelo jeito, o Wolverine vai ser a skin secreta dessa temporada e o Thor vai fazer parte desse passe de batalha, tá? Então, as sete skins, né, relembrando, Tempestade, Groot, Mystica, Doutor Destino, Mulher Hulk, Thor, Homem de Ferro e skin secreta Wolverine. As categorias das skins ainda não se sabe, tá ligado? De qualquer forma, essas aqui são as sete skins, contando, né, com o Wolverine. Oito skins, então, que vão fazer parte aí desse passe de batalha. E, manos, eu não sei se vocês perceberam, eu fiquei até de queixo caído agora, que eu notei, manos, os poderes dos heróis. Aqui, ó, nessa parte, ó, eu não sei se vai ser no modo padrão ou se vai ser no modo por tempo limitado, mas mostra, né, o poder dos heróis aqui. Aqui, ó, que mostra do Thor, tá ligado? Que caiu ali o martelo dele nitidamente. Aí que tá, mano, se isso aqui for item mítico, né, que a gente vai poder usar em partida padrão mesmo, né, em partida competitiva, vai dar muita polêmica, tá ligado? Olha, eu não faço ideia, eu realmente não sei se isso vai ser muito bom pro jogo, na verdade. Eu tenho certeza, né, que o pessoal vai reclamar demais se esses poderes, né, ficarem nos modos padrões. Mas, pelo jeito, sim, né, os poderes dos heróis estarão disponíveis no Fortnite. Aqui, né, caiu o martelo do Thor. Aqui o Wolverine, ó, tem as garras dele, né, que causam dano também. Olhem só, ele deu o girinho dele. O Groot, né, eu notei que ele vira uma árvore, né, uma bola de árvore aqui, que, pelo jeito, vai ser um poder muito da hora também. O Doutor Destino aqui com seu poder. Eu acho, né, que vai ser no modo por tempo limitado, porque é muito poder. A Mulher Hulk, né, com toda a sua força. E aqui no final, né, mostra o Homem de Ferro. Quem sabe mostrou na sequência aí da categoria das skins, tá ligado? Pode ser, então, que o Homem de Ferro vai ser a última skin do Paz de Batalha, mas não sei ainda. Então, aqui nesse trailer mostrou, né, os poderes dos heróis. Ó, sendo bem sincero com vocês, eu não sei se vai ser liberado nos modos padrões. Eu já tô vendo, a galera reclama bastante disso. Mas, talvez, né, seja somente no modo por tempo limitado. Vamos ter que esperar, né, pra ver aí a temporada, de fato, ser lançada. Lembrando que, nesse momento, os servidores ainda continuam indisponíveis, ok? E aqui no comecinho, né, mostrou também. Não sei se vocês notaram, mas eu notei que o Homem de Ferro, que ele tava, né, com dois estilos. Deixa eu pular aqui pra parte certa. Vamos ver, então, se... Aqui, acho que é a apresentação, né? Aqui, ó, manos. Essa parte, ó, a tempestade. Beleza? Aqui, ó, Homem de Ferro. Deu pra notar o estilo dele, Tony Stark, tá ligado? Aí, logo depois, vem a máscara, né? Então, talvez, o Homem de Ferro vai ter ou mais de um estilo, ou vai ser a skin customizável dessa temporada. Porque dá pra ver que ele tá numa sala. E o Homem de Ferro, né, realmente faz muito sentido que seja uma skin customizável. E também, eu vi aqui a skin da Mística. Olhem só, manos. Que insano. Aqui tem a skin dela se transformando numa skin padrão, né? Eu não sei se vai ser um poder da skin, se vai ser uma habilidade especial. Mas, com certeza, se tiver no jogo, isso vai ser muito insano, tá ligado? Então, é isso, manos. Esse vídeo aqui, né, foi basicamente, né, comentar sobre os dois trailers liberados já dessa temporada. No momento, os servidores ainda continuam indisponíveis. Muito em breve, né, o jogo finalmente vai ser liberado. E eu vou mostrar pra vocês todas as novidades aí da próxima temporada. Passe de batalha, mudanças no mapa e tudo mais. Então, fiquem ligados aqui no canal, né? Hoje, com certeza, vão ter muitos vídeos ainda. Então, é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui! E eu fui!